A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom Com vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje Infidelidade matrimonial, divórcio Nossos irmãos aí que sempre acontece essa parte A gente sempre vê casais aí complicado até em suas liberdades na igreja, né irmãos? Ela preza muito a sua doutrina e o cristão tem que ser um cristão de verdade, irmãos Não cristão dizendo que é só cristão indo com a Bíblia debaixo do braço, né? Existem muitos que fazem isso no nosso meio também Mas, irmãos, eu vou falar sobre infidelidade matrimonial e divórcio que está nesse livrinho aqui, ó Eu consegui colocar em PDF ele todinho Eu vou colocar no meu Telegram Eu vou deixar no meu Telegram este livrinho Aquele demandar de que quiser Ele só ir lá pegar Ele vai estar lá no Telegram Tá bom, irmãos? Vou deixar o endereço aí embaixo Irmãos, veja bem É... Eu vou falar hoje sobre infidelidade matrimonial e divórcio Tem muitos aí que se aventura, né? Fazer vídeos em canais E agora, irmãos, tem um canal que ele, ao mesmo tempo que ele é advogado Ele fala de leis Ao mesmo tempo ele é psicólogo, né? Ele cursa os dois Direito e Psicologia Na realidade, nós sabemos que ele não é advogado e também não é psicólogo O qual, quando convém, né? Pra fazer uma crítica em cima da congregação A pessoa vira de tudo Vira advogado, vira médico, vira psicólogo, né? Só falta atuar aí no YouTube Não tem nem autorização pra falar esse tipo de coisa Sobre leis, né? E que se deve fazer o que se ocasiona Quando a congregação tira a liberdade, né? Sabemos, irmãos, que a congregação Ela não proíbe a pessoa divorciar Ela não proíbe A pessoa tem todo o direito de divorciar Porém, olha só Se alguns dos cônjuges Tornassem infiel ao matrimônio Deixassem a decisão do caso A critério da parte ofendida Pois a lei de nosso país Permite o divórcio a vínculo Que somente neste caso Deus permite Mateus 19, 9 O pecador será excluído Da comunhão com seus fiéis Na maioria das vezes O divórcio não é porque a pessoa pecou Na maioria das vezes O divórcio é porque a mulher Sofre agressão com o marido O marido espanca a mulher E ela não aguenta mais Apanhar Sai de casa Quando ela sai de casa Irmãos Veja bem Ela logicamente Tem irmãs Que não comunica Ali o ministério Não dando satisfação da sua vida Mas comunicando Irmãos, está acontecendo Assim, 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 assim Comigo Eu não pequei Eu não errei Estou saindo de casa Porque meu marido Faz isso, 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 isso E me espanca Na maioria das vezes Irmãos Os irmãos devagarinho Chegam até a conversar Se é irmão Congrega Espanca a mulher Porque existe, né Não vamos falar que não existe Porque existe Existe aquele irmãozinho Que entra com a bíblia Debaixo do braço Na igreja Você olha pra ele Sorrindo Pai Deus Pai Deus Mas na realidade Em casa Ele é o cão, né Existe aqueles Que se dão de vítima Também O que acontece Neste caso, irmãos Quando se perde A liberdade De duas pessoas Vamos supor O marido Trai a esposa Na realidade Os dois Perdem A liberdade Da igreja Pelo qual motivo? Olha só o motivo Peca O marido E a esposa É a parte Ali ofendida Qual O que A esposa Tem que fazer Ela tem que Buscar o ministério Colocar Tudo Para o ministério Direitinho O que aconteceu Que foi traída Que o esposo Fez isso Fez aquilo O ministério Vai falar Irmã Então já que Houve traição A irmã Então fica Um pouquinho Ali Aguardando Praticamente Um pouco Sem liberdade Até a irmã Que Sai o seu divórcio E a irmã Tendo este divórcio Por esta parte Aqui Do matrimônio Que a pessoa Foi traída A irmã Está livre Para casar Com o outro E não é tirado A liberdade Da irmã Porque após O seu divórcio Ela procura o ministério E ali Então ela pode Casar-se Com o outro Mas isso é no caso Da irmã Que aguarda Que quer fazer As coisas Certas Elas já não vão Não vai se aventurar Na frente Ah Acabou de separar Do esposo Saiu de casa Ou ele saiu de casa Já Fica com o namorico Com o outro Né Que aí Fica impossível Receber de novo Essa liberdade Que os irmãos Deixam ali Fica aguardando Um pouquinho Para a gente Resolver o seu caso Nessa parte Mas a irmã Fica congregando Fica ali Fiel Buscando a Deus E nada vai Desabonar a irmã Ali perante Deus Que Deus sabe De todas as coisas Tem Deus Que sabe de todas as coisas E tem muitas irmãs Que não tem Essa oportunidade Tem vergonha Chega no ministério Aí o que acontece O próprio Que traiu A irmã Chega no ministério E fala Eu trai ela Porque ela me traiu Se a irmã Não vai se defender Fica isso por isso E a irmã Acaba então Sendo Ali É A vítima Mais Prejudicada Mas Não é só a irmã É ao contrário Também o irmão Existe isso Que a esposa Peca E o irmão Chega lá E Acontece isso Irmãos Eu vou contar a parte Uma história que aconteceu Com o meu irmão E o irmão Nesta parte Eles se casaram Quando eles se casaram Irmãos O irmão ficou desempregado Olha só Casou Já na primeira semana Rua Foi pra rua E o irmão E o irmão ficou ali Agoniado Porque Tinha que ser casado Com a irmã Jovem Ele jovem também E eles tinham ali Um bom tempo Ali né É Casado Ia curtir Um outro Só que irmãos Demorou Uns três meses O irmão ia Buscar emprego Jogava Currículo E nada Ninguém Dava emprego Para o irmão E o irmão entrou Em desespero Olha só O que aconteceu E o irmão Então Um belo dia Saiu pra arrumar emprego Quando chegou em casa Que falou Para sua mulher Que não tinha emprego Ela então Começou ali A maltratar o irmão Com palavras Dizendo que ele era Abraço curto Que ele era vagabundo E que ele mentia Que ele não ia Buscar emprego Que ele queria ficar Ali nas custas Da família Porque quando eles casaram Eles foram morar Com a família da jovem Até ele Arrumar um emprego Pagar um aluguel E a família da jovem Começou a pressionar Ela Quer dizer que você casou E trouxe mais uma boca Para dentro de casa E o irmão ficou atribulado Aí um belo dia A esposa dele Foi no ministério E chegou E chegou pro ministério E falou Se eu me separar Se eu me separar De fulano De tal Os irmãos Não tiram a minha liberdade Porque ele não quer Trabalhar Ele me enganou Ele casou Comigo Me enganou Ele quer ficar Em casa Sem fazer nada E ficou ali No ministério Então Sem o que fazer O casal Tinha acabado de casar Foram todos No casamento E foram O que eu vou falar agora Olha só o que aconteceu Só que a jovem Já estava com tudo Tramado Ela casou E depois Que ela casou Ela não queria mais Ficar com o irmão Ela já estava de olho Em outro Só que irmãos Ele ficou sabendo Que ela tinha ido No ministério Falar dele O que ele fez No dia que ele saiu Pra arrumar emprego Ele Arrumou emprego Numa empresa boa E ele chegou em casa Todo alegre Todo feliz Pra falar pra esposa Ó Tô empregado Nós vamos arrumar Nossa casinha agora Pra gente morar Sair da casa dos seus pais E é vida nova Que ele era apaixonado Pela jovem Quando chegou em casa O que ele encontrou Foi um bilhete na geladeira Pega suas coisas Saia da casa do meu pai Que eu já não estou mais aqui Eu fugi com fulano Assim, assim, assim A irmã tinha fugido Com o caminhoneiro E aí Como é que faz Ela traiu ele Mas primeiro Antes de trair ele Foi lá no ministério Contou a versão dela E o ministério Acreditou nela Acreditou assim Não tirou a liberdade dele Mas queria conversar com ele Irmãos Mas ela A jovem Ela é tão Meia assim Burrinha Que ela deixou as provas Deixou a carta dela Ali escrita E ainda assinou Embaixo o nome O irmão chegou lá No ministério E deu Tá aqui A carta da jovem E a jovem Então Fugiu com o outro Ele abandonou Conclusão O ministério Deu Uma carta pra ele Porque Logicamente Ele tinha que ir embora E não ia ficar mais Na casa do pai Da menina Ele tinha que voltar pra casa Dos familiares dele Então o ministério Deu uma carta De bom testemunho Pra ele Veja bem Deu uma carta De bom testemunho Na época Um ancião Da comum dele Ligou pro outro Ancião Pra onde ele ia morar Contou tudo O que aconteceu Só que o ancião Lá já conhecia ele Ele falou Não Esse menino Nasceu aqui Junto a nós Eu conheço a família Os pais Dele todinho Se os irmãos Não fossem Dar carta pra ele Aí Ele ia ser recebido De qualquer forma Aqui Então irmãos Não se Assim Nessa parte Aconteceu alguma coisa De traição Aconteceu Procure o ministério E passe tudo Pro ministério O ministério Não vai se meter Na sua vida Mas pra ficar Ao par Pra você ter Uma orientação E quando alguém Vinha falar alguma coisa Aí na internet De divórcio Que a comunicação Está causando Problema psicológico Eu deixei Um livrinho desse aí Aqui tem tudo Tem visitas Casamentos Tem apresentação Recém-nascida Comemorações Funerais Futura convenção Encerramento Jejum Hino Vestiário Vestuário Ó Tem tudo aqui ó Ainda tem Aqui as circulares Tem tudo ó Que aquele imandado quiser Então irmãos Não Preste Atenção Em pessoas aí Que querem jogar Mais essa Contra a congregação O matrimônio aí Os irmãos Até quando vão O marido e a esposa Conversar com os irmãos anciãs A orientação é Fique junto Porque Quem quer A destruição do casal E a separação É o diabo A congregação O quanto mais Ela unir os casais Melhor é O que vocês acham A este respeito Deixe a sua opinião Tá bom Fiquem todos Na santa paz de Deus E no grato amor De Cristo O que vocês acham